Olá pessoal, aqui é o Tótico Cavalcante, essa é a oitava aula do curso de programação IR e vamos seguir aí falando de leitura de dados em um arquivo. Para ler e escrever em arquivos, R usa o Working Directory. O comando getwd de Working Directory obtém o diretório de trabalho e o setwd define um diretório de trabalho. R pode ler dados armazenados em arquivos de texto ASCII com as seguintes funções, read.table, scan e read.fwf. O R também pode ler arquivos em formatos Excel, SAS, SPSS, mas para isso você tem que instalar libraries, pacotes específicos, bibliotecas específicas para isso. Porque no pacote base do R você não tem essas ferramentas para isso. Então, a gente aqui vai se restringir só a leitura de arquivos no formato ASCII. A função read.table cria um data frame, que é a principal maneira para ler dados em forma de tabela. Então, se eu tiver aqui esse arquivo data.dat, eu vou usar o read.table, eu vou passar aqui como uma string, por isso estou usando aspas, o nome do arquivo. Se ele estiver no meu working directory, no working directory lá que eu defini, quando eu comecei a fazer lá um determinado projeto, vamos dizer assim. Se, caso esse arquivo não esteja no working directory, aí você tem que passar o caminho completo para esse arquivo. Se ele for um arquivo remoto, você pode colocar aqui um caminho, uma URL para ele acessar. Então, ele vai ler desse arquivo data.dat, com a função read.table, ela vai ler desse arquivo e vai jogar em formato data frame em myData, nessa variável que será um data frame. E cada variável será nomeada, como eu não falei nada, só passei o nome do arquivo. Ele mesmo faz, ele cria as variáveis e nomeia cada coluna por padrão dessa forma aqui, v1, v2, v3, assim por diante. E a gente pode acessar individualmente cada coluna, assim, eu passo o nome do meu data frame, que é esse aqui, myData. Posso usar aqui, eu uso o cifrão e aí digo, variável 1, variável 2 e assim por diante. Ou seja, coluna 1, coluna 2. Posso acessar dessa forma aqui também, myData. Nos colchetes aqui, entre aspas, duplas, eu coloco variável 1, variável 2, variável 3, assim por diante. Ou ainda, dessa forma aqui, eu ignoro aqui a linha, não ponho nada e ponho só a coluna, que são as variáveis, né? Quem eu quero acessar, né? Então, agora aqui, o read.table, aqui são todas as possibilidades e parâmetros que você pode usar aí com o read.table. Não precisa se preocupar agora, pelo menos, com detalhes em relação a isso. Mas vamos ver aqui cada um. Bom, file é o nome do arquivo, né? Que pode ser um string, como foi no caso ali do data. Aqui, cadê? Aqui, ó. Data.data. Então, esse é o file. File. Eu posso especificar um caminho, caso ele não esteja lá no Work Directory que a gente está trabalhando. Ou, se ele for um arquivo remoto, eu posso especificar um URL. Lembrando que a gente não pode usar esse símbolo aqui, ó, de contra barra. Tem que usar a barra, mesmo no Windows. O header, que é falso ou true, né? São os valores possíveis para o header. Indica se o arquivo contém os nomes das variáveis na sua primeira linha. Então, se estiver como true, é porque na primeira linha são os nomes das variáveis. Não é o valor na primeira linha. São os nomes dos campos, né? Se estiver falso, é porque não tem o nome dos campos na primeira linha. Separador. Sep separador. É o campo que separa aí os dados. Se eu usar o CEP igual contra barra T aqui, entre aspas duplas, eu estou dizendo que o separador desse arquivo é a tabulação, né? O COACH. Então, por padrão, as estings são entre aspas duplas. Mas, vamos dizer que esse arquivo utiliza aspas simples. Então, para indicar que esse arquivo utiliza aspas simples, eu posso usar COACH. E aí, eu passo o valor de aspas simples aqui, ó, para o COACH. Entre aspas duplas, né? Então, o valor que eu quero passar é esse aqui do meio. As aspas duplas aqui é só porque todos... Está vendo? Tudo você passa entre aspas duplas, né? Porque tudo é string, né? Então, eu estou dizendo que aspas simples, esse arquivo utiliza aspas simples como... Para... Para string, né? Deck. É o carácter usado para ponto decimal, né? Pode ser ponto, vírgula, enfim. Você define, no caso do Brasil, vírgula, né? Raw names são os nomes das linhas, que por padrão, se você não disser nada, ele numera. Um, dois, três, quatro, e assim por diante. Call.names são os nomes das colunas. Também, se você não informar nada, ele cria por padrão v1, v2, v3, né? De variável 1, né? Variável 2, e assim por diante, como a gente viu lá. Aqui antes, né? Eu já tinha falado disso aqui, ó. Por padrão, ele cria v1, v2, tal. Se você não disser nada. As is controla a conversão de variáveis, carácter como fatores, se falso, ou as mantém como carácter se tiver setado como true, o valor por as.is. Lembrando que variável fator, né? Factor, são variáveis categóricas, né? Variáveis tipo grau de instrução, né? Que é primeiro grau, segundo grau, né? Universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Tudo que você pode categorizar, né? Tipo, temperatura, né? Quente, morno, frio, enfim. Então, se tiver como false, o as is como false, ele converte para fator. Se não, se tiver como true, ele mantém como carácter. Na.string, é para ele preencher os valores que estiverem faltando como na, not available, né? É o nu de outras linguagens aí de programação. Qual classes? É um vetor de modo carácter que dá as classes para atribuir as colunas. Então, você pode definir lá que a coluna 1, ou seja, a variável 1 é do tipo inteiro, que a variável 2 é do tipo carácter, modo carácter, um string, sei lá, a variável 3 é um número complexo. Então, é através desse call classes aí que você pode definir isso. Any rows é o número máximo de linhas a serem lidas. Os valores negativos são ignorados. Skip é o número de linhas a serem ignoradas antes de ler os dados, propriamente dito. Check.name se verdadeiro, verifica se os nomes das variáveis são válidos para o R. Fill se true e todas as linhas não têm o mesmo número de variáveis, espaços em branco são adicionados. acho que ficou claro. Se tem se tem uma linha que tem menos variáveis do que outras, então ele adiciona espaços em branco para preencher. Strip.white ele tira espaços em branco das variáveis, tanto no início como no final das variáveis, se tiver blank.lines.skip se verdadeiro ele ignora as linhas em branco e comente.cha ele define o caractere de comentário no arquivo de dados. Então, o resto da linha após esse caractere é ignorado. Para desativar esse argumento use comente.cha igual aspa dupla, aspa dupla e juntinho sem nada dentro nem espaço. com isso a gente chega ao final dessa aula e é isso até a próxima valeu obrigado